Essas são as águias, animais imponentes que são vistos em cenas impressionantes na natureza. As águias são criaturas magníficas, dotadas de uma beleza e imponência que as tornam verdadeiras rainhas dos céus. Com suas asas amplas e garras afiadas, elas são símbolos de força, liberdade e poder. Uma das características mais marcantes das águias é a sua visão aguçada. Dotada de olhos grandes e poderosos, elas conseguem enxergar detalhes minuciosos a longas distâncias. Essa habilidade extraordinária permite que elas localizem suas presas, mesmo quando estão voando em alturas impressionantes. Graças a essa visão apurada, as águias podem avistar pequenos animais do solo e planejar estratégias de caça precisas. Fugir de um ataque de uma águia, a depender da presa é praticamente impossível. Elas capturam raposas grandes, peixes, coelhos, uma variedade de presas, inclusive grandes cobras venenosas. Elas não hesitam e vão à luta. Para abater essas serpentes, elas utilizam a estratégia de capturar as cobras pela cabeça. O ataque é rápido e a cobra vira banquete em segundos. Não adianta tentar sair das garras. Elas não soltam a cobra por nada. Gostou do vídeo? Te convido, se inscreva no canal e deixe o seu like. Obrigado.